Mas suas pastores, por quê? Não, decante, decante! Não deixe não, porque um novo campeão Quando não reivador de não cantar Com boca a mais, com sonho desse vai Das pastorinhas do idos, sigo lá É lindo! É lindo! O dia vai em si, com violões e pastorinhas mil Dizendo que o meu recife tem O carnaval é o melhor do que o Brasil Carnaval já começou